Música Olá pessoal, meu nome é Silvio, sou do Ministério Megafone E hoje eu estou fazendo Megatv aqui em 4 Barros, um lugar muito legal Onde a gente acabou de ministrar para a Igreja Batista de Curitiba E o que eu tenho para falar hoje é algo simples, mas é algo que vem do coração de Deus E eu creio que tem impactado muito a minha vida E falo sobre, no êxodo capítulo 20, onde no 19 também é onde Deus fala para Moisés subir até o Monte Sinai Para receber os 10 mandamentos de Deus E no momento que Moisés se prepara para ir Ele estabelece aquele lugar como um lugar santo Como um lugar onde o povo não podia atravessar E ele sobe lá para escutar o não de Deus Não matarás, não adulterarás, não, 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 não E eu fico imaginando o coração de Moisés naquele instante que recebe o não de Deus E muitas vezes a gente não consegue entender a profundidade do não de Deus E às vezes a gente se revolta com Deus A gente acha que não é bem assim E sempre esperando algo de Deus, a gente espera um sim Mas ao mesmo tempo, quando a gente para para analisar a palavra de Deus em êxodo 20 Depois que Moisés recebe esses mandamentos e ele escreve esses mandamentos Ele sai do Monte Sinai brilhando Ele sai brilhando e o povo consegue enxergar isso na vida dele Porque a glória de Deus manifesta na vida dele E sabe, eu tenho me preocupado muito com o que a gente tem feito com os nãos de Deus Deus não fala só assim Em relacionamentos, em ministérios ou até mesmo na vontade dele na nossa vida diária Quando a gente para para ouvir o não de Deus A gente consegue preservar a glória dele na nossa vida E a vontade dele vai se cumprir Porque a gente obedece Na palavra de Deus também diz que é melhor obedecer do que sacrificar E obedecer mesmo com o não de Deus É mais difícil Mas eu queria te motivar a isso, se você tem passado por isso A ser fiel até o fim Custe o que custar Não importando o quão grande é o não de Deus Mas sabendo que lá na frente você deu porque ele te disse não E todos esses mandamentos que Deus falou para Moisés Que eram o não de Deus Eram princípios, eram coisas básicas para a nossa vida diária Mas que faz toda a diferença na nossa vida se a gente cumpre Deus abençoe você e até o próximo Mega TV Valeu Fiel até o fim